Música 1, 2, 3, 4 Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Brincadeira de criança Eu não sei a porra da letra É só abrir na internet a porra da letra, velho Tá, meu, agora corta Só faz o filme agora Não, tem que ser o Pikachu dando rage assim, desse jeito É, é, é É isso, é isso É isso, velho E aí eu saio E aí eu saio Nunca mais Fala, galera, estamos em mais um Blogbuster TV Dessa vez especial Tira o óculos, cara É, meu Fiz toda a maquiagem pensando... Tá, vai, vai, vai Tá, vamos ligar essa bosta aqui de cima Puta merda, eu sabia que tinha... Pode ir mais direcional? Nós pode... não, mais ou menos É, o controle tá ligando Ele pega pra lá, mas ele pega pra cima Xbox? Tu desliga o controle do Xbox, tu é foda, hein, cara Viu? Tu é foda Não, não, isso, ligou de novo, imbecil Ha! Porque eu acho que a estante tá torta A estante tá torta, velho Não tem como tá torta, velho Ou a lente é muito... Ah, é, ela nunca tava torta aí Do nada ela ficou torta Não, é que tá torta a estante, velho A lente tá louca Essa daqui tá caída aqui um pouco Né, também sai Então vai definhar Tá, agora tá no lugar Boa, agora entra o Tom Clay aqui Ele entra aqui no meio Ô, meu, eu queria dizer... Ah, eu esqueci de dizer que o melhor filme Eu queria os 10 mandamentos Um abraço pro meu pastor, o pastor Everalta Isso, tá ligaram o ar, mas deixaram o... Não, filho, só liguei Ai, ai Bata da puta que vem no dedo Aí, ó Na transição do... Do negócio pro outro, tá Puxando, George Miller O cara fez Mad Max e trouxe o futebol pro Brasil Esse cara é foda, velho Dá a manzinha do teu negocinho Ahhhh Pega o canso aí, cara Ah, merda Ahhhh Tá Então tá... Mãe É eu agora? É, agora Fala isso Fala tudo, mano Tu tá ancorando Fala merda Ah, mas ele... Quadrinhos para conhecer Grant Morrison Uuuu Não faz isso, cara Que é muito ruim Mas eu vou cortar isso, meu irmão Tá, mas é muito ruim Fala demais Fica de cara Para, para, mano Vai Te ajeita, tia Porra, cara Ó, meu Superman saiu nesse encadenado aqui A história para o homem Que merda, velho Que que eu tenho que fazer? Fizer assim? É, assim Isso aqui, galera Se tu quer mostrar alguma coisa, segura perto do teu corpo Não, porque tá brilhando a luz ali Viu? Fica foco, fica... Bota na frente Bota na frente Tem foco? Tá, tem foto Viu? Seu filho é da foto Não, 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 não Claro que sim Pode botar assim que fica Vamos lá, deu Que aí vai começar Começa com o Xandão Qual é a história do couro? Eu nem lembro mais qual é a história do couro É uma bosta Vamos lá Pesso... Pesso... Isso aí, tá Pelo, podia ter que ir Não tem Tá aí uma coisa aí pra você, micro empresário brasileiro Traga um baracá Uma cabine de masturbação Exatamente Deixar aqui no centro de Porto Alegre Não é um lugar onde tem uma transição legal de pessoas de alto nível Deixa ali Né? Moisés de Vento Tá, agora espera aí que o Tom Clyde tá vindo antes dele... Tom Clyde Entra Qual é o outro que eu ia... Ah, o Dredd Agora é eu? Agora é eu? Agora é eu? Não olha pra cá, mano Não tem que olhar É coisa loira Agora é eu Agora é você Agora é você Agora tu pode entrar Tá, só senta aí, deixa que eu não juntar aqui Ô meu, só pra avisar vocês o meu caminho e é um filme da punheta de muito caro de idade o que você acha não acho que não é eu não falo em uma situação da tarde vem um pouco mais pra cá só pode se dizer que você não se faz com a criação fala de novo o que eu tava falando agora eu tava falando christian e você qual o hq de quadrinhos que você acha que é desconhecido o hq não volta e você amiguinho você é um menino que está em casa vai a merda então diga para nós que a gente vai falar para vocês no próximo vídeo ou não vocês gostaram, obrigado do chute na câmera até a próxima e tchau melhorou melhorou muito agora é o melhor vídeo da história recentemente teve um episódio de flash onde a galera foi a loucura o flash não, recentemente não porque quando a gente for lançar já vai ter que sair faz dois anos que teve o episódio foi semana passada sabe, mas daqui quando a gente for lançar vai fazer um mês já não vai recentemente algum tempo nessa temporada algum tempo nessa temporada começou a ser explorado isso aí ó, o Giovanello começa a ser bullying é foda, irmão apesar, o corte já é não tem mais bullying continuando depois que eu viro a história eu viro eu sou um que se foda não tem mais bullying eu espero que o flash o que que tu imagina que pode ser acrescentado Xandau nesse universo da DC na televisão nada não é difícil de tudo tá, não óbvio que eu vou mas eu sou pensado não, sério do Batman, velho trazer o Tom N pra Supergirl não, sério do Batman, não não não, não fica legal, cara não tá, então volta fala, volta não, na pergunta tu fala o Cláudio filho da puta nem avisa que vai fazer uma pergunta a tua vida, né então quais as joias do Infinito, Xandau quem mais, mano? é tá, fala testaram, começa a gravar agora como assim, meu? ah, não tá gravando? filho da puta, velho tá falando sério? tá falando sério toma fala, galera estamos em mais um Blogbuster TV dessa vez tá, sério, velho tem que ficar certo não tá se você mexe o meu, a gente tá quase transando aqui, velho cara, aqui é assim, ó isso aqui é assim aparece toda a porra eu não posso ficar no meio, velho sabe o Howard the Duck, sabe o Minimim eu sou esse, meu, eu sou olha aqui, velho eu acho que agora foi é, agora fica legal tá gravando, né? bom, galera ano de 1980 o que é que foi, Gil? tá gravando, vai tá gravando olha aí boa piada eu posso repetir de novo pra quem tá aqui é uma... que ano, né? 85 75 bom, galera pra... pra quem tá aqui é uma merda hahaha ah, que demais quanto uma bosta dessa, 300 mil eu peguei, quanto é que foi, Gil? 150, né? 100 mil hummm fala aí, o que tu acha sobre Pritch? hummm da vinheta e Pritch, ele é pregador, né, pastor? eu acho que todo irlandês, quando pega a influência americana, faz melhor que os outros a gente pode do YouTube que pegou durante os anos 80, foi lá e se mergulhou e saiu coisas maravilhosas e tu consegue ver outros autores também e... Sério tu não gostar não quer dizer que é ruim aprende uma coisa contigo tem que ter que sentar uma mão na cara agora aprende uma coisa contigo hahaha se tu... mas assim ó para de se coçar é que eu tô sangrando, pessoal não deu pra sangrar tem nojo, meu ele tá nervoso ah, tu não com sangra eu sangro Batman tá, voltando Richard é isso aí que tem que fazer agora tá, sai não, mais uma olha, eu vou entrar ali e falar eu, meu, já gravou oito vezes já tá, meu, eu falei vocês dois, eu não quero falar dessa merda hummm tá, tira esse tipo é falar sobre sério em qualquer série, velho não, mas que qualquer série, meu não é o que que nós vamos falar? essas merdas, esses multiversos aí do multiversos, cara ah, então o que que eu acho que vai entrar porque eles não vão falar das séries, né eu olho sério, mano não quero falar dessas coisas vai não faz o barulho tá hahaha